Bom amor, tô indo pra academia, tá bom? Fica aí, eu já volto, tá? Mas a sua família tá inteira aqui? Por que que você tá indo pra academia? Poxa, e daí que eles estão na academia? Paula, eu já tô... Não, tem horário, regradinho. A minha mala de treino já tá lá no carro, já tá tudo certinho, tem horário certinho. Mas a sua família tá toda aqui. Ah, e daí? Eu vou ficar aqui servindo eles sozinhos. Olha a bagunça que tá essa casa. Já chegaram antes de você chegar. E daí? Eu acabei de chegar do serviço, cara. Eu também tô cansada. Ah, não. Faz uma sapa aí. Você sabe que eles... Ô, eu! Eu tô indo pra academia, beleza? Mãe, daqui a pouco eu volto. Beleza, irmão. Vai lá. Até mais tarde. Você? É sua família. Você vai me deixar sozinha pra ficar fazendo sala. Eu também tô cansada. Eu trabalhei o dia inteiro, tá? Não pode ser chorona. Só faz um omelete pra eles e já era. Que saco. É, só faz um omelete. É muito simples pra você, né? Lógico, você tá indo pra academia e eu vou me lascar aqui com eles. Só faz o que for pra mim. Controla os filhos do Wilson, eles vão quebrar minhas coisas. É, então. Igual a última... Tia, vai ter doce hoje? Não, Melzinho. Hoje não tem. Ah, nem o molhinho, tia. Eu gosto tanto do seu bolo. Se você quiser, tem o omelete. Deixa quieto, tia. Ai, meu Deus. Ah, então tá bom. Caramba, toda vez é assim. Eu tenho que servir. Todo mundo eu sou a última a comer. Não acredito ainda que o Paulo me deixou aqui sozinho com a família dele inteira aqui pra eu ficar servindo eles. Vai, vai, vai. Esse criançada, não para. Ô, Tamara. Que ovinho pequenininho esse, hein? Faz mais um omelete aí pra mim, por favor. Isso aqui não deu pra nada. Ah, vou fazer outro omelete, tá? Pode deixar. Saco, nem comi o meu. Já tenho que fazer outro. Ô, criançada. Cuidado pra não se machucar e quebrar minhas coisas. Crianças, vocês tomem cuidado. Não vão se machucar, hein? Não vão se machucar. Ô, Will. Por favor, Will. Segura eles aí, né? Não, não se preocupa, não. Já falei com as crianças. Eles não vão se machucar, não. Última vez quebrou o negócio caro, meu. Já tô sem nada de enfeite aí. Se o omelete não vai ficar pronto, não, Tamara? Tô terminando já, Dona Elza. Tô terminando. Até que enfim, hein? Eu aqui morro de fome. E aí, gata? Falei pra você que não ia demorar. Cadê a galera? Falei embora, graças a Deus. Já foi embora, já? Eita. Então tá bom, então. Tá, eu vou sair agora, tá? Porque já que eu não posso descansar dentro de casa, eu vou sair, né? Tamara, o que que é isso? Vai ser pra onde, minha filha? Oi, outra. Essa bagunça aqui, ó, que tá aqui? Essa bagunça eu deixei pra você. Porque se você tem tanta energia pra chegar do serviço e gastar na academia, tem que ter a mesma energia pra limpar a casa. Tamara, se você não tem a pegada de ir pra academia, você quer que eu faça o quê, mano? Eu sei o horário de ir pra academia. E eu sei o horário de não ir também. Você não sabe. A sua família tá aqui dentro de casa, direto. E você simplesmente... Eles se sentem à vontade de... Amor, você sabe que eu tô... Você se sentem realmente à vontade, porque se você andar pela sala, pelos quartos, você vai ver a bagunça que tá a casa. Nossa, tá bagunçado mesmo. Ah, mas é que os filhos doíram, eles são meio agitadinhos. Vocês estavam só coitadinhos deles, né? Coitadinhos, né? Coitadinhos. Mas o que? Onde você vai? O que você vai fazer pra limpar essa casa, eu não sei. Eu só sei que eu quero sair. Tamara, não, 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 pera, pera aí. Eu preciso descansar, porque dentro da minha própria casa eu não tenho paz. Eu não tenho paz, porque todo dia a sua família aqui, enfiada aqui dentro, virando o meu tapete de ponta cabeça, pulando no meu sofá novo. Eu não tenho tempo pra deitar no meu sofá, enquanto aquelas crianças mal educadas ficam pulando lá em cima. E você na academia. Não, pera lá, pera lá, você tá pegando pesado. As crianças são agitadinhas, mas é de boa. O Gabriel é um fofo. Fofo, ele é um fofo mesmo. Eu concordo com você, eu gosto dele. Só que todo dia já tá me enchendo o saco. Ele quebrou meu batom que eu paguei caro, a Melissa pegou meu blush até na parede do quarto, ela conseguiu passar. Você sabe o que é isso? Sabe o delineador? 24 horas que não sai, eles desenharam em cima da minha penteadeira. E aí, quem vai lá limpar? Por isso que eu vou sair agora, porque eu quero descansar. Você se vire, a hora que eu voltar eu quero essa casa limpa. Porque quando eles estão aqui, quem tem que servir sou eu. Agora você se vira com a bagunça. Pô, tá uma arana boa, né? Você tá pegando pesado, pô, minha família. Meu, é meus, é, meu, é, 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 é minha família, cara. Você falar isso deles, são pessoas boas. O eu é incrível. Engraçado que você falando é minha família. E você não pensou duas vezes pra deixar eles irem pra academia. Ah, amor, só que é um objetivo meu. Ah, aí é diferente, né? É um objetivo meu. Porque aí é, é sua família. Só que eu que fico camelando pra eles. É essa a questão aqui, meu amor. O problema é o que trata eles bem. Mas eu sempre ajudo, eu sempre ajudo. Eu sempre ajudo. Quando? Eu ajudo, sim. Quando? Eu vou limpar a casa. Então bom, você vai limpar toda essa casa mesmo. Vou. Porque eu vou sair. Tá. E eu só volto, sei lá, daqui umas três horas. Quero sair, descansar. Tem o suficiente pra eu limpar a casa. Pode deixar. Pode ir. Eu limpo a casa. Paulo, e é uma coisa o seguinte. Você pode limpar essa casa. Mas eu quero que acabe essa patifaria da sua família ficar todos os dias aqui. Meu, eu chego do meu serviço. E eles estão pulando em cima do meu sofá. Tá, tá. Eu vou começar com eles. Você chega uma hora antes. Eu vou começar com eles. Você não faz nada pra eles comerem. Esperando eu chegar pra ficar servindo eles. Ah, já tem uma semana que eu tô oferecendo omelete pra ver se eles se tocam. Tá bom. Mas não se toca. Agora, você se vira. Podem vir aqui, se for, pra ajudar, pra visitar. Agora, todo dia, pulando no meu sofá, com falta de respeito, e eu ainda tendo que servir enquanto você tá na academia, acabou. Hoje foi a última vez. Tá, tá, tá. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Eu limpo a casa. Nossa, que exagero, gente. Pelo amor de Deus. Mano, tá certo que a casa tá bem suja mesmo, né? Eu vou ter que conversar com a minha mãe e com eu, viu? Não tem jeito também, não. Todo dia em casa tá difícil, mano. Eu vou ter que conversar com a minha mãe e com a minha mãe e com a minha mãe e com a minha mãe.